E você já ouviu falar na especialidade médica chamada infectologia e a sua importância no cuidado com a nossa saúde? No Vida Mais Leve deste sábado conheceremos mais sobre esse assunto e a nossa entrevistada será a médica especialista na área Suzane Marafon. Não é isso, doutora? No sábado esperamos vocês para falar um pouquinho mais sobre a minha especialidade. Nós te esperamos. Até lá!